Olá, estamos de volta e daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da entrega do prêmio Direitos Humanos 2011. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carla Wattier, que está lá no Salão Nobre. Carla? Adriana, nesta 17ª edição do prêmio foram incluídas três novas categorias. Entre elas, a garantia dos direitos da população em situação de rua. Ao meu lado está o Anderson Lopes. Ele vai receber a premiação daqui a pouco e ele é líder do Movimento Nacional da População de Rua. Ele é órfão de pai e mãe e viveu até os 14 anos em orfanato. Como é que foi a sua trajetória? Conta pra gente um pouquinho. Eu vivi até os 14 anos no orfanato, fui trabalhar logo cedo e aí não tinha pra onde. Fui assaltado na cidade de São Paulo e como eu não tinha família, fui pra rua. Então, vivi até meus 33 anos na rua. Como é que foi isso? É muito difícil, porque é o preconceito, as pessoas não olham pra gente, a gente é invisível, né? As pessoas têm nojo de chegar perto da gente. E aí você tem que romper com esse preconceito. Então, essa é a importância, né? Hoje, na minha vivência, a gente criou um movimento em 2004 pela questão do massacre. Houve na cidade de São Paulo o maior massacre de população em situação de rua. E é onde nós criamos esse movimento para lutar pelos direitos dessa população. O que é possível fazer para se dar a volta por cima? Depende do quê? Depende das políticas públicas, né? Se acreditar. Então, a partir do momento que as pessoas começam a acreditar na gente de volta, você começa a mudar. Eu não estava na rua porque eu queria. A omissão do Estado, durante anos e anos, é que me levou à margem, à margem, à margem. Porque as pessoas não olham. Ah, é vagabundo, é bandido, é ladrão. E quando você começa a olhar de um modo diferente, gerar políticas públicas, que ele é um cidadão de direito, há mudanças. O que representa essa premiação para você? Essa premiação representa, não só para mim, como para todo o movimento, para toda a população que está em situação de rua, a dignidade. Os invisíveis começam a se tornar visíveis. É nesse sentido de trazer. Essas pessoas existem e vamos solucionar esse problema. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Adriana. Obrigada, Carla. E você, continue nos acompanhando porque nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. E você pode acompanhar aqui conosco pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou então na sua operadora local. Pela internet, no site da Presidência da República ou então no blog do Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Tchau, tchau.